Fimô! Tentou a tela e capiu essa sua sorte, eu não deixei de acabar tudo Olamo, olamo, pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu, se eu te contasse, eu não acredito Eu quero que cê aprontou no chão da marinha, me adorçando com as calmas É, foi só o começo, viu? Diz que é vergonha na bebida Tomou a tua seguida perna Fimô! Tentou a tela e capiu essa sua sorte, eu não deixei de acabar tudo Olamo, olamo, pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Ai, ai! Ha, 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 ha Muito obrigado, meus amores Olha só!